O Mário e o Paraíba passou de graça, Fawcett, Claudinha com a Fernanda Garay, décimo ponto do Praia. Impecável o Praia no segundo sete, aproveitando todos os... Foi buscar, bola que volta de graça pra quadra do Praia, Fawcett, é bola na entrada de Ríde, Garay, defesaça da Tássia, Camila Bright levanta, Tandara fica no bloqueio! Essa briga, Fê, Garay e Tandara, mais um tocaço, olha que defesa, fez a Tássia, mas nada a fazer, o bloqueio tava pesadíssimo em cima da Tandara. Jogo aqui da Carol, recepção da Amanda, Claudinha se desloca, prepara pra Garay, Fernanda Garay, set point pro Praia! Ela e a Fawcett, implacável nesse segundo sete. Impressionante, né, domínio do Osasco na primeira, sacando a Valeusca, recepção de toque da Tássia na mão da Fabiola, Tandara de novo, defesa da Garay, vem a Garay do fundo! Essa bola não volta, terceiro ponto do Praia! De novo, defesa da Claudinha, bola pra Garay, bate no bloqueio, vai embora! Garay comandando a reação do Praia! As duas jogadoras do sem bloqueio que você entrevistou, agora se destacando... Bola pra Mari e Paraíba, defesa da Carla, Fawcett de manchete, Garay afastada, não quis nem saber! Match point pro Praia! A equipe de Uberlândia tem o ponto pra chegar à decisão da Superliga! Não dá pra abrir essa bola pra Garay, né, mesmo fora, ela tem uma velocidade de braço muito grande, cravou! É o Praia prontinho pra...